Olá, eu sou o Thiago Oliveira e estou aqui para responder as questões mais populares da internet sobre Karl Marx. Vamos nessa? Quem foi Karl Marx? Karl Marx foi um filósofo, socialista revolucionário alemão, pensador político, crítico da economia política, jurista, jornalista, nascido em Tréveres em 5 de maio de 1818, na Prússia. Marx faleceu em 14 de março de 1883, em Londres. É importante salientar que com apenas 24 anos de idade, Marx se tornou redator-chefe da Gazeta Renana, na cidade de Colônia, na Alemanha Antiga Prússia. Quais os pilares do pensamento marxista? Falar dos pilares do pensamento de Marx é impossível sem mencionar especificamente três correntes que, de certa maneira, permitiram o desenvolvimento de sua filosofia. É o socialismo francês, a economia política inglesa e a filosofia alemã. Tudo isso permitiu a Marx e a Engels desenvolverem aquilo que hoje conhecemos como o materialismo histórico dialético, método fundamental na compreensão da realidade social. É sempre bom lembrar que Engels, também filósofo e grande amigo de Marx, foi fundamental no desenvolvimento de seu pensamento. Quais as principais obras de Marx? Ali é até difícil responder essa pergunta, pois o pensamento e a obra de Marx é orgânica e viva, tanto na sua trajetória histórica quanto na sua transição. Mas, a princípio, podemos dizer tranquilamente que a principal obra de Marx é o Capital nos seus três volumes, da obra de grande impacto no pensamento filosófico, teórico e crítico da economia política. E também o Manifesto Comunista, um texto de caráter panfletário, mas que até hoje tem um alcance popular e universal sem limites. Então, é importante ressaltar isso aqui, que o texto do Manifesto Comunista talvez seja um dos maiores textos da história do pensamento político crítico. E posso citar também algumas outras obras que são fundamentais para o pensamento de Marx, como os Manuscritos Econômicos Filosóficos, os Grundrisse, XVIII de Brumário, A Sagrada Família, o texto da Miséria da Filosofia, Crítica da Filosofia do Direito, dentre outras inúmeras obras desse pensamento riquíssimo e vastíssimo do grande autor que foi e é ainda hoje Marx. Por que a obra O Capital é uma referência até hoje? Como Marx diz no prefácio da primeira edição do Capital, seu objetivo é entender o modo de produção capitalista e o movimento da sociedade moderna como um movimento baseado na lei do valor. Por isso que é importante até hoje entender como funciona a sociedade do capital, que é a sociedade burguesa. O capital, então, ele teria um legado muito específico. Sua função é dar à classe trabalhadora uma ferramenta crítica para entender como funciona essa sociedade, que é a sociedade do capital, que é uma sociedade baseada na produção de valor e ter elementos críticos para transformar essa sociedade. Qual o legado de Karl Marx? Eu gosto sempre de dizer para os meus estudantes que o grande legado de Marx e Engels, sempre bom lembrar do seu amigo, foi o método do materialismo histórico dialético, porque a partir desse método, que pode ser entendido também como método científico, Marx e Engels nos deixaram um legado de compreensão crítica, teórica, da realidade, que é uma realidade contraditória, orgânica, viva. A realidade social é uma realidade contraditória, orgânica e viva. Então, o grande legado é esse materialismo histórico dialético, que nos permite entender as estruturas dessa sociedade, sua dinâmica de reprodução, as suas violências estruturais e sistêmicas e como isso permite a reprodução daquilo que hoje entendemos como sociedade do capital. No discurso diante do túmulo de Marx, Engels disse o seguinte, que assim como Darwin descobriu a lei do desenvolvimento da natureza orgânica, Marx descobriu a lei do desenvolvimento da história humana. Bom, se você quiser saber um pouquinho mais do pensamento de Marx, além das obras já mencionadas um pouco antes, recomendo dois textos do professor José Paulo Neto. Um deles, este aqui, Introdução ao Estudo do Método de Marx, e outro texto que é também do professor José Paulo Neto, A Biografia de Marx. Bom, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Grande abraço! Legenda Adriana Zanotto